Vamos lá para o Maurício Beniné, Beniné, Belinelo, as notícias das commodities, João Batista, vamos lá? Ok, mercado de commodities no ar, Maurício está aí já, boa tarde Maurício. Fala João, boa tarde, boa tarde Braga, boa tarde todo mundo que nos assiste. Ó, deixa eu fazer um alerta a todos, passamos os preços aí, essa volatilidade toda, é porque a Reuters acaba de informar, Maurício, que o Putin botou fogo na pradaria agora, é aquilo que você já vinha dizendo, Putin diz que a Europa, dois pontos, vocês ainda precisam do gás russo, só que agora nós estamos nos voltando para o oriente, vi, leia-se China, isso é fogo na pradaria, Maurício? Isso é mais do mesmo, na minha opinião só, né João, porque a Rússia e a China já tem um acordo bilateral bem forte, né, para quem não sabe, achei até muito legal mostrar para as pessoas o mapa mundi, A China e a Rússia dividem uma fronteira terrestre muito grande no leste, perto do Japão, aquela ponta, a China e a Rússia fazem uma fronteira terrestre, e eles têm uma relação muito forte, então assim, é óbvio que isso é só para lembrar as pessoas de que o final de semana é muito perigoso, e não à toa o mercado está tão quieto hoje, né, hoje é um vencimento de opções muito importante nos Estados Unidos, mercado de ações, mercados futuros, a gente chama de triplo vencimento, um vencimento muito importante, seguido de um feriado que é feriado no Brasil e também é nos Estados Unidos, então nós temos um dia morto amanhã, e aí você some ao final de semana, aí você some ao Putin que não fica quieto, e o Biden também que deve estar dormindo, porque aquele lá só dorme, nunca vi, né, e aí nós temos um final de semana onde as pessoas literalmente se preservam, não à toa, mercado de ações caindo, não forte, mas de forma relevante nos Estados Unidos, e o mercado de commodities parado. Sim, mas assim, como nós temos ainda até as quatro horas para o pessoal trabalhar com os bancos, eu estou vendo aqui o petróleo subindo 1,5%, agora de novo quase que a 106, mas já já vai no 106, a soja 16,84, conforme o Sérgio acabou de mostrar, o que você nos recomenda antes de mais nada? Maracujina. Nada? Socorro? Ou faz uma posiçãozinha? Não, primeiro maracujina, fiquemos calmos, né, estamos longe da situação ainda pior, para você ter uma ideia, o contrato em novembro está caindo da soja, né, 0,07, mas está caindo, então o mercado da soja está parado, literalmente parado, eu disse ao longo dessa semana, né, que a gente está recomendando para todos os clientes mesmo assim, pelo menos alguma forma de proteção no bucho, né, e sim, todas as commodities quase, porque de novo, eu não sei o que vai acontecer amanhã, os preços estão ótimos do ponto de vista nominal, né, um preço alto, 16 dólares, 15 dólares, é um preço bom, historicamente, como ainda estamos muito longe da colheita, né, é um bom momento para, pelo mínimo, garantir os custos, né, travar os preços dos custos, pelo menos, em dólar, em reais ainda estamos meio reticentes agora, porque o dólar está muito baixo, né, e eu honestamente acho que tem uma pernadinha de alta à frente aí, vindo no dólar, ainda pequena, mas acho que é o que vem por aí, então esses são dias, é aquilo que a gente fala, né, João, dias de sol, ainda que hoje esteja nublado em Curitiba, é um dia calmo, é um dia bom para a gente buscar proteção, porque essas proteções ficam baratas, ou mais baratas, né. Não sei se você está vendo o retorno aí, mas aqui entrou uma nuvem escura aqui sobre o mato dentro, está bem estranho, e o professor Maurício sofrendo com a rinite dele, chega o frio, a rinite vai a mil aí em Curitiba, professor? Putz, rapaz, e o que acontece, você pega as blusas velhas do armário, que tem aquele cheiro de mofo, e você não limpou ela há tempo, aí pronto, a rinite já não estava boa, termina de ficar ruim hoje, nem estou lá igualzinho o Coutinho, nem está tão frio aqui em Curitiba, dá 19 graus aqui hoje, mas para amanhã já estão prometendo 7, né, então é isso, estamos aqui convivendo com a realidade da rinite que me acompanha há 35 anos. Puxa vida, ok, daqui a pouco, hein, Sérgio, nós vamos falar de boi, é bom a gente dar uma olhada em termos de B3, boi, fazer travas, vamos aprender e ver o futuro, né, e vamos também falar sobre dólar, que é extremamente importante, como também temos que falar de café, mas antes vamos falar do nosso curso, professor, pessoal, aí professor, talvez seja essa nossa sexta turma a de maior frequência, maior audiência, né, maior número de pessoas inscritas, só que ainda tem algumas pessoas que não confirmaram, vamos perder a vaga? É, primeiro eu fico muito feliz mesmo de ver que a gente está numa ascendente, né, a audiência tem cada vez se mostrado mais interessado, só por curiosidade, falei com o nosso querido Maé hoje cedo, né, agradecendo a ele, porque tudo começa com ele, né, o Mário Guilherme lá da Curso Pé, e ele ficou muito feliz de saber, né, que essa semente plantada está germinando devagarzinho, né, entendendo o ritmo, e essa aqui deve ser a maior turma, desde que a gente iniciou isso em março do ano passado, nossa primeira turma, né, João, as inscrições de fato acabam hoje, né, porque amanhã é um dia que não tem banco, né, o feriado bancário, então você que quer participar do curso onde a gente apresenta esses conceitos todos de defesa de preços, os primeiros passos, o curso de introdução, para não mais ficar nas sombras, né, sem saber como se defender no mercado de verdade, não perde tempo, né, inscrições por boleto, que a gente chama, só podem ser feitas até hoje, porque amanhã é feriado bancário, e já no sábado nós temos aula, às quatro e meia da tarde, então não perde tempo, 95% das vagas já foram preenchidas, estamos com vagas remanescentes só agora aqui, então não perde tempo mesmo, lembrando, amanhã ainda dá para se inscrever com cartão de crédito ou no Pix, até porque amanhã estaremos aqui de novo, né, João, a gente não larga esse osso, não. Nada, está bom demais esse negócio, viu, professor, assim, você já antecipou, então a aula começa sábado às quatro e meia, não cinco horas. Isso, quatro e meia da tarde, eu tenho um compromisso importante às sete horas, então eu tenho que garantir que eu vou estar na aula. Mas quem garantiu? Quem disse para você que nós vamos parar às sete? Porque o Maurício não foge das perguntas, o pessoal não para de perguntar, a gente vai começar às quatro e meia, vupte, ou não? É isso aí, né, estou enchendo o saco, só eu fiz um pouco mais cedo para dar tempo de eu tomar banho, me arrumar e tudo lá, mas de novo, a gente fica até a última pergunta sempre, né, então depois de conversar com você, eu quero fazer essa turma, já que ela vai ser maior mesmo, criar um espaço maior, tipo, fazer semana agora, aí pula uma semana, fazemos outra, pula uma semana, fazemos outra, até para dar mais tempo para os nossos alunos poderem estudar mais e formular melhores perguntas, né, ter ainda mais dúvidas, porque a ideia do curso, mesmo sendo um curso de introdução, é responder as dúvidas dos alunos, não importa, né, eu não fujo da raia, como eu gosto de lembrar, a gente fica até a última pergunta, nem que isso leve mais de duas horas, como é o normal ficar, então é isso, João, estaremos no sábado, então você que quer participar, não perde tempo de jeito nenhum, por boleto até hoje, tem que mandar o comprovante para a Nádia, amanhã, se você ainda quiser participar, não tem problema, mas apenas o boleto não pode, porque lembrando, amanhã é sexta-feira de Páscoa, é feriado bancário, então só vai poder fazer o pagamento na segunda, e aí você não vai poder participar da aula no sábado, aula ao vivo, uma das três aulas, então, bora lá, corre lá, manda mensagem nesse telefone, não é para mandar por áudio, não é para ligar, manda uma mensagem de texto por WhatsApp para a Nádia, que ela te coloca no grupo, e você vai receber o link para poder se inscrever. O que é o curso? O curso é um resumo do curso profissional do Maurício, que eu pedi para ele, através do Mael, o Mael Guilherme, da Cochupéu, vamos fazer um curso de introdução aos produtores, que não sabem que bicho é esse, como é que é, muita gente desconfia, muita gente nos fala, viu, professor, que nós estamos patrocinando um golpe, isso daí é fria, meu Deus do céu, gente, bom, aí é questão de respeitabilidade também, é bom ter respeito, mas, assim, o que é o curso? O professor tem 128 horas gravadas do curso profissional dele, aí eu falei, pô, faça um resuminho para a gente, ele gravou 10 aulas, já fizemos isso, é isso que nós estamos oferecendo aos produtores, e junto a ela, vem as três aulas ao vivo para você perguntar tudo, né, pergunta tudo, se tem desconfiança, pergunte, pergunte, tira dúvida. Agora, só o fato, hein, esse é um curso de introdução, ó, olha a influência do dólar, olha a influência do petróleo, o que que acontece isso, tal, 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 pega-se pelas mãos, vamos entrar na bolsa, você pode se inscrever numa, 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 me fugiu a palavra, enfim, se inscrever numa corretora americana, tudo isso é o curso. Agora, tem as aulas ao vivo, essa é de sábado, por exemplo, para perguntar tudo. O importante, né, professor, que a gente diz, é a pessoa entender a sistemática, sistemática, por quê? Porque o Flamengo já fez uma conta, nós deixamos na mesa 22 bilhões de reais por não aproveitar essas últimas altas. E a gente não está dizendo para você vender ou comprar, a gente está dizendo o seguinte, assegure o melhor preço, você sabe qual é o seu melhor preço, você faz a margem, ó, eu tenho aqui uma despesa X, será que vale a pena eu fazer X mais Y? É esse é o curso, né, professor? É isso, João, é tirar as certezas da mesa, né? Eu sei que certezas são coisas muito confortáveis, todo mundo gosta de ter certeza, né? Mas como eu não domino o clima, não domino o mercado, não domino o Putin, o Biden, que pode modificar o preço do dia para a noite, eu tenho que lidar com aquilo que eu sou capaz de controlar, e eu sou capaz de controlar com o preço que eu vendo. E se eu consigo garantir preços bons ao longo do tempo, se eu coloco isso ao longo de 5, 10, 20 anos, né, como dizem alguns alunos meus, eu ganho safras. O que eu quero dizer que você ganha safras? Porque você vai fazendo médias, se você estrutura da forma correta, você vai tendo preços médios ao longo do tempo muito mais altos do que você teria se não tivesse nenhum tipo de recurso à mão, né? Isso que o Vladimir comentou é uma realidade, né? A soja estava sendo vendida R$ 205,00 a saca, hoje está R$ 170,00, né? Multiplique isso pela produção, você vai entender o quanto de dinheiro ficou na mesa, né? Então é isso, não se trata de certeza, se trata de você garantir o melhor preço para a sua realidade, no seu bolso, não no bolso do outro. E atenção, hein? E atenção, o que eu vou falar agora é uma coisa até provocativa. Saia da especulação. Você fica especulando. Ah, estou torcendo para que vai subir e tal. Saia disso, cara, trabalho travado. Sérgio Braga, vale a pena, Sérgio Braga, insistir com o professor Maurício de entrar na bolsa, fazer travas na B3? Então vamos lá, professor. Para fazer, como é que a gente faz? Quais são os caminhos rapidamente para fazer uma trava nos preços? Porque o Sérgio está dizendo que os preços estão cada dia piores, né? É, eles estão... Essa semana mesmo a gente fez algumas travas para alguns clientes, né? Eu tenho conseguido liquidez na B3, estou brigando bravo todo dia e tem aumentado a liquidez para boi gordo no mercado da B3, o que é ótimo, deve melhorar ainda mais no segundo semestre. A gente está construindo junto com alguns bancos algumas soluções melhores e tem funcionado. E principalmente, né, o 325, 320, é uma também das praças, né? Tem sido preços que têm deixado margens muito boas para alguns pecuaristas. Então, se trata disso. Pode ir para 400? Pode. E se não for? Né? É isso que você tem que pensar. Porque pensar só no melhor cenário é muito confortável, aquilo que eu falei. E se amanhã de novo voltar para 280, que é o que estava em novembro, dezembro? Como é que ficam as suas margens se isso acontecer? Estava agora, faz dois meses, três meses, e aí? Né? Então, eu, pessoalmente, essa semana a gente instruiu os nossos clientes a travar pelo menos uma parte dos custos, né? Na faixa de 320, que é um preço bom. E vamos em frente agora, né? Daqui dois meses a gente vê de novo. Muito bem. Sérgio Braga, voltou? Onde deu certo? Estou aqui, João. Estou aqui. Eu ouvi atentamente exatamente a pergunta que eu ia falar para o próprio Maurício, né? Essa liquidez que falta, mas está ganhando impulso agora lá na B3 com essas operações e a insistência de pessoas como você, né, Maurício? É isso, João. Desculpa, Braga. Não é uma situação fácil. Não é fácil convencer esses caras a operar, a fornecer a liquidez. Mas, de novo, eu acho que se você mostra para os envolvidos nesse sistema de que há dinheiro na mesa, dinheiro no sentido de que todo mundo pode ganhar com isso. Tanto aquele que vai me fornecer liquidez quanto quem vai comprar essas defesas que são os produtores agrícolas, né? Então, não se traga de novo, né? Eu gosto de lembrar que, diferente do que algumas pessoas acreditam, isso não é um complô, isso não é uma... tentando dar um golpe. Muito pelo contrário, é empoderar aqueles que merecem o empoderamento, que é o agricultor. Porque, de novo, nada contra quem está em grandes tradings, nunca nada contra quem está em gigantescas cooperativas, mas aquele cara do interior do Brasil, ele merece respeito. Ele merece a capacidade de se defender. Não importa se ele produz 50 cabeças de gados ou um milhão de sacas de soja, não me interessa. Interessa que todos eles possam, à sua autonomia, detalhar e decidir quando defenderão os seus preços. Porque isso é o que todas as trades e grandes cooperativas fazem todo dia. Se elas podem, por que o pequeno produtor não pode? Ah, pode. No que depender de mim, vai poder. Muito bem. Amanhã, Sérgio Braga, estaremos de volta, eu, você e o professor Maurício, porque no sábado, às quatro e meia da tarde, aula. Vamos aprender. Certo, Sérginho? Combinado, João. Combinado, Maurício. Então, estamos aqui. Até amanhã. Muito obrigado a todos. Estão todos uma ótima tarde. Não se esqueçam, quem está querendo participar, manda mensagem agora para a Nádia, para que a gente possa fechar essa turma, se bobear ainda hoje, hein? Aguardo vocês. E, João, amanhã estamos aí, Braga, estamos aí amanhã e sabadão. A gente se fala, porque quem quer achar motivo, quem não quer, vai achar desculpa até morrer. É isso aí. Não adianta ficar procurando... Que legal esse cara, hein, Sérginho? É, não adianta ficar procurando o coelhinho da Páscoa, não, né, João Batista? Tem que ir atrás agora para poder ver o resultado. Tem gente que ainda acredita nele, viu, Braga? Eu tomo esse violo em outras coisas. Grande, Maurício. Amanhã a gente se vê. Um grande abraço. Grande abraço. E aí 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 E aí